Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre live actions da Disney. Eu já falei sobre esse assunto aqui no canal em um vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês conferirem. E eu já estava para fazer um vídeo atualizado sobre esse assunto, porque haviam vários rumores de live actions que estavam aí para sair. Só que a Disney resolveu anunciar e confirmar vários desses live actions. Aleluia, repiei! Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nada por aqui. Eu estou sempre trazendo novidades de séries e filmes aqui para o canal. Aqui a gente faz análise de conteúdo, cria teorias e muito mais. E me segue também lá no Instagram, que por lá eu estou compartilhando tudo com vocês em tempo real. A gente sabe que a Disney está aí nesse grande projeto de transformar várias de suas animações em filmes live action. Isso já aconteceu com Cinderela, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida, que tem aí Malévola, tanto o primeiro filme quanto o segundo. Saiu mais recentemente nos cinemas. E ainda tem muitos filmes para sair, que já estão aí aguardando sua estreia. Que inclusive tiveram estreias adiadas por causa da pandemia. Como o filme de Mulan, por exemplo. E a gente também tem vários outros filmes que já estão em desenvolvimento. Que já estão inclusive sendo filmados, como o filme da Pequena Sereia. E teve aí as gravações suspensas também por causa dessa pandemia. Enfim, a Disney tem aí na agulha vários filmes para refazer em live action. E esses filmes vão sair tanto nos cinemas, como também diretamente no streaming da Disney, o Disney Plus. Como é o caso de Adam e o Vagabundo, que já está disponível no Disney Plus. E não, ainda não temos uma confirmação de quando o Disney Plus vai chegar no Brasil, infelizmente. Mas a questão é que nos últimos dias a Disney resolveu sair anunciando live action à torta e à direita. Não estou reclamando muito, pelo contrário. E anunciou adaptações que eu já estava querendo muito. Que eram somente rumores, mas que eu já estava mega animada. Porque, sério. Eram filmes que quando começou toda essa história de live actions, eu já queria demais que eles fossem anunciados. E três deles foram confirmados aí nesses últimos dias, que foram Hércules, Tarzan e Atlantis, o Reino Perdido. Hércules, assim que saiu essa confirmação, as pessoas já começaram a fazer várias threads no Twitter. Com seus fancasts, as pessoas já estavam ali dando dicas de quem elas queriam ver no elenco. Mas eu, sinceramente, fiquei um pouco preocupada. Eu vi muita gente falando que queria ver o Chris Hemsworth, que faz o Thor dos Avengers. Ou mesmo o Chris Pratt, que faz o Star-Lord. Mas, gente, Hércules tem 16, 18 anos. É mais ou menos nessa faixa Atari. Então, assim, não vai rolar. Além disso, depois que rolou o Disney Family Singalong, eu acho que é assim. Foi um especial da Disney exibido no canal ABC. E depois ele foi para o Disney+. E daí que nesse especial, a Ariana Grande cantou a música da Megara. E todo mundo começou a pedir a Ariana Grande como Megara. Mas, não, gente. Primeiro, a Megara, ela é um pouco mais velha que o Hércules. Segundo, a Megara, ela tem um carão de mulher, sabe? E a Ariana, ela tem uma cara de menina. Enfim, e daí acabou que eu mesma fiz uma thread no Twitter. Se você quiser conferir o meu fancast, corre lá no meu Twitter. Eu vou deixar o link dessa thread aqui embaixo, na caixa de descrição desse vídeo. E olha, eu sinceramente gostei muito do elenco que eu escolhi. Corram lá para ver se vocês concordam comigo. Porém, eu acho que talvez eles pudessem colocar pessoas mais famosas para ser as musas. Inclusive, a Ariana Grande podia ser uma dessas musas. Mas, sinceramente, eu amaria ver as musas como cinco caras que cantaram todas as músicas de Hércules num vídeo. E eles cinco são incríveis e eles funcionaram muito bem juntos. Eu fiz um react desse vídeo, inclusive. Vou deixar ele aqui em cima nos cards para vocês conferirem e verem de quem eu estou falando. Eu amaria que as musas fossem esses cinco caras. O filme Hércules, ele vai ter como produtores os Irmãos Russo, que são aí os responsáveis por Soldado Invernal, Guerra Civil, Guerra Infinita e Ultimato. Que são quatro filmes fantásticos, maravilhosos da Marvel. E eles já falaram que as músicas farão, sim, parte do filme. Porque elas são uma parte muito importante de Hércules. Concordo 100%. Sobre Tarzan e Atlantis, a gente não tem basicamente nada confirmado. Porque são dois projetos que estão aí em fase inicial. Então, a gente não sabe nada sobre produtor, diretor, atores. Absolutamente nada. Eu só realmente espero que sejam filmes feitos com o maior cuidado do mundo. Porque eu amo esses dois filmes, assim, de paixão. Atlantis, inclusive, é um filme bem esquecido, assim, da Disney. Eu acho que nem todo mundo chegou a assistir. Mas é um filme incrível, que tem personagens maravilhosos. Não só os personagens principais, mas os coadjuvantes são muito maravilhosos. É um filme que não é musical e eu acredito que dá pra fazer ele com uma pegada mais adulta. Mas, enfim, eu tô bem animada pra esses filmes. E aí a gente vai pra o que já estava confirmado. A gente vai ter adaptações de Pinóquio, Bambi e Lilo e Stitch. Que provavelmente vão sair diretamente no Disney+. Pinóquio e Bambi são dois filmes que não têm muita história. Assim como o Dumbo também. E, assim como o Dumbo, eu acredito que eles vão incorporar mais elementos. Mas eu, sinceramente, não sei o que pensar exatamente desses dois filmes. Não são dois filmes que eu gosto da Disney, assim. Eu nem reassisto muito, assim, como eu reassisto basicamente todos os outros. Mas, enfim, vamos ver no que vai dar. E sobre Lilo e Stitch, eu tô bem curiosa. Talvez um pouco apreensiva. Porque eu não sei como eles vão fazer os alienígenas. Eu fico um pouco com medo de dar alguma coisa errada ali. Eles não conseguirem fazer o Stitch tão incrível como ele é no desenho. Mas vamos lá. O Hannah quer dizer família. Família quer dizer nunca esquecer e nem abandonar. E outro live action que a Disney anunciou recentemente foi A Rainha da Neve. Baseada no livro de Hans Christian Andersen. Que foi a obra que inspirou o filme Frozen. Porém, esse live action vai seguir mais a linha do livro do Hans Christian Andersen. E não a história da animação que a gente conhece. E esse filme já tem um nome pra produção. Que é de Christine Buh. Que foi responsável pelo live action da Cinderela de 2015. Um outro filme que também já tá confirmado. Inclusive, já tem atores escalados para os papéis principais. É Peter Pan e o Andy. Esse filme vai se basear na animação clássica da Disney. A gente já tem vários live actions de Peter Pan. Mas nenhum deles é da Disney. Inclusive, tem um que eu sou apaixonada. Que basicamente o nome é só Peter Pan. Inclusive, ele é super parecido com a pegada da Disney. Mas enfim, mais um filme que estou animadíssima. Outro filme que está confirmadíssimo é Branca de Neve. E eu tenho um certo medinho. Porque eu não sei como eles fariam a adaptação pra Branca de Neve. A Disney tá buscando sempre atualizar as histórias das suas animações nos live actions. A gente viu isso acontecer muito bem em Cinderela, em Aladdin. No filme recente de Aladdin, a princesa Jasmine ganhou muito mais foco. Enfim, eles estão tentando cada vez mais trazer os elementos, as mudanças que estão ocorrendo na sociedade pra dentro dos filmes. E modificando ali as histórias em função disso. Porém, eu realmente não sei como isso se daria num live action da Branca de Neve. Tem um filme que conta a história da Branca de Neve. Eu não vou lembrar o nome desse filme agora. Mas eu vou deixar ele aqui embaixo pra vocês conferirem. E esse filme aprofunda muito na relação entre a Branca de Neve e a Rainha Má. E eu achei incrível a forma como eles construíram a história. Como eles adaptaram a história, na verdade. Não é um filme da Disney, obviamente. E é um filme mais adulto até. Mas eu acho que se a Disney fosse um pouco por esse caminho, o live action da Branca de Neve ficaria incrível. Dois outros live actions que a gente tem confirmado, porém a gente não tem ainda mais informações concretas sobre. São Aladdin 2 e Corcunda de Notre Dame. O Corcunda de Notre Dame é outro live action que, assim que começou essa era dos live actions da Disney, eu queria muito que a animação fosse adaptada. Porque além da história ser incrível e da animação ser maravilhosa. e tem uma qualidade fantástica, indiscutível. Essa é uma história que ela é mais adulta. Ela tem temas mais profundos e menos infantis a ser trazido. Então eu realmente acho que a história do Corcunda de Notre Dame tem tudo pra ficar um live action incrível. Eu tô louca pra ver. É sem dúvida um dos filmes que eu tô mais ansiosa pra assistir. E o Aladdin 2 a gente só sabe que vai ser uma sequência original baseada no live action que foi lançado no ano passado. Não vai ser uma sequência baseada aí nas sequências que a animação já tinha. Embora eu super acho que eles deveriam pegar ali uns elementos das sequências da animação. Eu acho que ficariam incríveis em live action. E pra terminar, como eu já tinha falado lá no início do vídeo, tem alguns live actions que já estão aí pra serem estreados, que tiveram suas estreias adiadas, como é o caso de Mulan. Mas também Cruella, que tá marcado pra estrear no final do ano. Que, aliás, esse é um filme que eu sinceramente não faço ideia do que esperar por ele. Eu acho que Cruella não é uma vilã do tipo Malévola que dá pra você ver um outro lado dela. Pra mim, Cruella é má e ponto. Não existe outro ponto de vista. Mas vamos ver o que eles vão trazer nesse filme. Ah, e corre lá no meu Instagram. Que eu comecei a fazer vídeos lá no GTV, falando sobre as principais notícias do mundo do entretenimento. Então, toda semana tem vídeo novo por lá também. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica no curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Pra ficar sabendo assim que sair vídeo novo. Porque o YouTube não tá mais avisando todo mundo. E deixa também aqui embaixo nos comentários qual é o live action que você tá mais ansioso pra assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Que bom que você ficou até o final. Tá gostando do meu conteúdo? Então se liga aí. Tem esse vídeo aqui que eu te indico pra assistir agora. E tem esse outro aqui que eu tenho certeza que você vai amar. E pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Se inscreve logo nessa bolinha que aparece aqui do lado. Agora sim. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!